Tem aí no nosso palco, Suyane Samuel. A cama bagunçada, Sandálias na escada, As garrafas no chão, Alguém explica pro meu coração, Será se foi real ou não, Será se foi real ou não, Que agonia essa sensação, A falta de você, Me traz lembranças de você, Já tô sofrendo sem saber, Será se foi real ou não, Por acaso ela acordou primeiro, Pra acabar a agonia, Ela me deu um dia, Saiu do chuveiro, A cama bagunçada, Sandálias na escada, As garrafas no chão, Alguém explica pro meu coração, Será se foi real ou não, Será se foi real ou não, Que agonia essa sensação, A falta de você, Me traz lembranças de você, Já tô sofrendo sem saber, Será se foi real ou não, Por acaso ela acordou primeiro, Pra acabar a agonia, Ela me deu um dia, Ela me deu um dia, Ela me deu um dia, Saiu do chuveiro, Será se foi real ou não, Será se foi real ou não, A falta de você, Me traz lembranças de você, Já tô sofrendo sem saber, Será se foi real ou não, Pra acabar a agonia, Ela me deu um dia, Saiu do chuveiro, Suyane e Samuel! Tudo bom Suyane? Bem demais, graças a Deus! Tudo bem, Samuel, tudo beleza! Suyane e Samuel! Obrigado.